José Borges Frias, que é diretor de Estratégia e Business Excelentes da Siemens. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite para estar aqui em nome da Siemens e no meu pessoalmente, porque eu sou literalmente um otimista e um, vamos dizer assim, um amante desse tema de indústria 4.0, que eu trabalho já há pelo menos cinco anos. Lembrando, Siemens é uma empresa de capital alemão, mas ela está aqui há 110 anos. E outro dia eu fiz a conta, eu estou há um terço desse tempo na Siemens, eu estou há 32 anos. Então, quer dizer, uma coisa que a gente tem sempre muito orgulho dentro da Siemens é a questão da inovação como princípio e como a gente costuma fazer isso, trazer isso também para o Brasil. A primeira vez que a gente veio aqui para o Brasil para fazer um projeto foi para instalar o primeiro cabo telegráfico entre Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, a pedido, o encomendo do Dom Pedro II. Então, aí a gente já dá uma amostra de como a gente está engajado nos, vamos dizer assim, nos grandes problemáticas do Brasil. Antes de começar a minha apresentação, eu não posso me privar de fazer alguns comentários, eu acho que de algumas apresentações que foram feitas antes. Eu sei que eu tenho um desafio, eu estou entre eles e o almoço, o nosso, e recupero o atraso de todos os meus colegas. Paulo Skaff, ele falou de rapidez. Sei lá qual foi o dado que ele trouxe aqui, mas eu já escutei, já usei algumas vezes a expressão que a gente está, literalmente, vivendo tempos de cachorro. Não é ruim, não. Tempo de cachorro, pelo menos o cachorro que eu tenho em casa, ele tem uma vida ótima. Tempo de cachorro é, a cada um ano, é a mesma coisa como se estivesse correndo sete. Essa revolução, ou evolução, que a gente está vivendo hoje, ela está muito rápida. O Roriz comentou, olhar para o futuro. O Brasil precisa olhar para o futuro. Para olhar para o futuro, acho que, pelo menos a minha apresentação que eu estou tentando trazer aqui, vou passar para vocês rapidamente, é desmistificar o presente. Para que a gente olhe para o futuro e veja, e tente encontrar o caminho que o Brasil precisa trilhar, a gente precisa desmistificar aquilo que está acontecendo já no presente. Tecnologias já estão aqui. A gente não precisa esperar nada ser inventado. A gente só precisa fazer um planejamento adequado e para fazer o uso disso com consequência. O Paulo Rabello aqui comentou do papel do BNDES. O pessoal do BNDES, desde que eu comecei a ter contato com eles, eles, vamos assim, ganharam a minha mais profunda admiração, porque, assim, é um grande viabilizador de projetos no Brasil, mas um pessoal de uma competência técnica e o interesse de saber o que vai acontecer daqui para frente, eu convido vocês a lerem um material que foi muito bem feito pela tua equipe, foi o Gabriel e o Luiz Daniel Wilcox, que é a... Como é que chama? Reflexões críticas sobre a manufatura avançada, comparando a experiência de Alemanha e de Estados Unidos. Aí, um dado interessante, porque a gente falou muito aqui de desindustrialização, a gente falou de inovação, e eu fico me perguntando, eu sempre me perguntei, o que vem primeiro? A industrialização, ou reverter a desindustrialização, ou a inovação? E, lendo esse paper, muito, muito, muito bom, recomendo, está disponível, acho que no site de vocês, para download. Existe uma correlação muito intrínseca e próxima desses dois temas. Se você perde industrialização, você perde naturalmente inovação. Se você traz indústria, você traz inovação. Os ambientes se conversam muito. Então, acho que o que a gente precisa fazer aqui no Brasil é trabalhar pela industrialização e, sim, trazer junto a inovação. Isso, sim, é uma combinação que dá muito certo. Eu e a Ana, não só eu e ela, mas um grupo de pelo menos 30 pessoas, fizemos uma imersão, exatamente há um ano atrás, um pouco mais, outubro, na Alemanha. A gente ficou uma semana, foi uma imersão organizada, só para fazer o paralelo, porque o Paulo Skaff falou tanto do Vale do Silício, mas a gente foi conhecer lá no berço da Índice 4.0, porque é que isso está dando certo. E eu lembro até hoje, no último dia, a gente indo, dentro do ônibus, indo para o aeroporto de Frankfurt e a gente tentando discutir, fazendo o wrap-up do que a gente viu naquela semana. Por que que no Brasil isso não dá certo? Eu acho que foi o Roriz, ou talvez o Paulo também, o Paulo Rebelo. O que falta aqui, acho que no Brasil, é que a gente pensar isso a longo prazo. Planejar. Porque uma coisa que a gente viu, em todas as instâncias, os stakeholders que a gente cobriu lá na Alemanha, desde academia, governo, pelo menos dois ministérios tiveram com a gente, startups, a comunidade acadêmica, o Fraunhofer Instituto, que a gente pode muito bem comparar a competência do Senai com o Fraunhofer aqui, aliás, estreita colaboração com o Senai aqui no Brasil. E o que mais? E as indústrias? Todo mundo, apesar de ter cada um o seu foco na indústria 4.0, cada um sabe a parte que vai, que é importante, a parte que vai contribuir naquele contexto. Existia uma consistência muito grande, e olha que a gente rodou. Berlim, Stuttgart, Amberg. Amberg a gente visitou a nossa fábrica, a Siemens, que fabrica os PLCs, que é o nosso modelo mundial de indústria 4.0. Então, a gente viu uma constância muito grande no discurso sobre o que é aquela plataforma que eles tanto se empenham em implementar desde 2011. Aliás, a pesquisa que eu estava fazendo outro dia, o termo Windows 4.0, primeira vez que eu consegui ver lá, primeira referência, data de 2006, um documento da Catec, que é a Academia de Ciência da Alemanha. Deixa eu correr aqui um pouquinho, o que mais? Não, acho que aí a gente vai cobrindo pela minha apresentação. Já comi metade do meu tempo. Gente, eu vou passar meio rápido, porque assim, a vantagem de ser o último, que vocês já cobriram algumas coisas que eu queria falar aqui, mas o que as tecnologias digitais... Ah, eu queria só ressaltar uma coisa. Isso aqui é o que a gente acredita lá na Siemens, tá? Conectar para transformar. É basicamente o que vai, vamos dizer assim, permeou acho que todas as apresentações, os discursos que foram falados aqui, principalmente a tua agora, Carlos. E a gente acredita muito que, para que essas tecnologias digitais, como é que elas afetam o nosso dia a dia? E eu gosto muito, gente, eu gosto muito de referência de estudos ou coisas que eu leio. Então, aqui, vocês podem consultar um documento que foi publicado pelo World Economic Forum, em janeiro de 2017. Digital Transformation Initiative. É uma pesquisa que eles fizeram com vários CEOs, empresas, academia, pela Europa toda, eu acho que também nos Estados Unidos. E, basicamente, o que a gente tem que... A mensagem que eu quero trazer para vocês daqui é o seguinte. O que vai impactar, o que vai direcionar, que tipo de tecnologia vai ser implementada, é lógico, sem dúvida alguma, é o preço dela. Na medida que os preços, os custos dessas tecnologias caem, isso é que vai definir a característica da sua revolução digital. Cuidado para o Brasil é o seguinte. Nós não podemos nos dar o luxo de, via alguma legislação, alguma regulamentação, a gente tarifar a coisa que não deve, e aí a gente fica, por uma questão de um detalhe tributário, a gente fica fora, porque o preço dessa tecnologia cai lá fora, mas não cai aqui. Perdemos vantagem competitiva. Outra grande coisa, um ponto interessante desse estudo é, não adianta você pegar uma tecnologia só. Onde está o grande pulo do gato? É a combinação dessas tecnologias. Qualquer combinação? Não, mas aquela que se aplica ao seu negócio. Determinadas tecnologias combinadas para fazer aumentar a produtividade do seu negócio, ou revirar de cabeça para baixo o seu modelo de negócio, e que vai fazer você continuar competitivo, ou mais competitivo no mercado, é isso que importa. Então, tecnologia mais barata e melhor é o que vai fazer com que o mundo se conecte. E aí a gente tem alguns exemplos de barateamento de tecnologia, depois vocês vão receber os slides. Outra coisa que esse estudo trouxe, ele comenta de algumas tecnologias habilitadoras. Eles nomearam essas sete aí. Vocês vão sentir falta de várias outras. Blockchain e outras mais. Essas aqui foram as que eles identificaram dentro do estudo, e as mais relevantes para aquela amostragem que eles pesquisaram. Interessante aqui é o seguinte, como a gente está falando, como é que afeta a digitalização, o Indus 4.0 nos afeta? A gente tem que entender duas perspectivas, que esse mesmo estudo trouxe. Entender o impacto do consumo digital, ou seja, ele procura retratar, explicar como é que as mudanças cada vez mais rápidas das nossas expectativas como consumidores impactam as indústrias, as empresas. Por quê? Experiência. Não basta hoje você fazer um bom produto ou um serviço. Você tem que prover experiência para o consumidor. Aqui, na pesquisa, parece que mais de 50% dos entrevistados e os CEOs estão preocupados em utilizar a revolução digital como viabilizadora de novas experiências para os seus consumidores. Outra questão. Nós, como consumidores, cada vez queremos mais e avaliamos melhor quão melhor é a nossa interação a cada vez que a gente participa de um ciclo de compra. Eu quero o meu produto, o meu serviço customizado. O terceiro tópico, que eu acho que a gente já está vivenciando por aí, ou seja, é a troca da posse do bem pelo modelo de acesso compartilhado. Eu não tenho mais um carro. Muita gente, eu tenho alguns amigos que já desistiram de ter carro e vivem muito bem com o Uber, compartilhando o carro. Pensem no despedício que é o carro, por exemplo, no meu caso, saio de casa de manhã, deixo o carro parado o dia inteiro na cima, pego o carro de noite e vou para casa e deixo ele na garagem a noite toda. Você faz um baita investimento e o carro fica parado todo aquele tempo. Vamos lá, para correr um pouquinho mais. O outro lado é, como é que as empresas digitais estão se preparando ou se municiando para poder fazer frente a isso. Algumas coisas já foram faladas aqui. Modelos digitais de negócio. As plataformas permitem que você tenha realmente um pensamento holístico em cima do teu modelo de negócio. Aqui tem um grande paradigma, as empresas, esse estudo traz, um dos grandes paradigmas que as empresas têm que vencer é o medo de canibalizar o negócio tradicional com o negócio disruptivo, o novo modelo. Para isso, empresas estão investindo na digitalização das suas operações, quer seja, big data, sensorização, para que isso te traga maiores ganhos de produtividade. Isso traz também uma necessidade de buscar talentos digitais, buscar, reter, desenvolver. Isso significa novas formas de trabalho. A gente precisa de uma, literalmente, uma revolução, as empresas precisam aprender a lidar com essa nova geração digital que traz isso no seu cabedal de conhecimento. E o último tema aqui, o que antes eram os indicadores principais de performance de empresas, no modelo digital, ele deixa de ser válido. Você tem que identificar quais são aqueles indicadores, até pelo volume de dados que a gente está trabalhando hoje, o dinanimismo que isso tem, e a decisão tem que ser tomada real time. Chegou a informação processada via os algoritmos da IBM, Watson, sei lá eu, mas a decisão tem que ser real time, baseado nisso. Deixa eu correr. Como é que as empresas inovativas revolucionam seus modelos de negócio? E aqui alguns exemplos que eu acho que vocês já conhecem. Vou passar muito rápido. Quem é que já não foi numa loja de comprar CD? Eu comprei longplay, gente. Hoje a gente faz streaming de música. Meu filho só escuta streaming. Você tinha comandos manuais na tua casa, hoje você pode pensar, sim, numa casa inteligente, onde você pode ter, no alcance do teu celular, o comando de tudo que você tem dentro de casa, tudo conectado via internet das coisas. Você tem turbinas e que na realidade hoje está caminhando para você pagar pela hora de utilização dessa turbina, a hora de uso do avião. Você tem caminhões e hoje você tem ferramentas muito eficientes para a administração da operação de uma frota, por exemplo. E um slide que eu gosto muito, mas eu acho que todo mundo já conhece, por isso que é bom, porque assim, Uber, ele não tem nenhum veículo, mas é o maior companhia de táxi, entre aspas, que os taxistas não me ouçam, mas é a melhor, maior companhia de táxi hoje e não tem nenhum carro. O Facebook é uma mídia que não gera nenhum conteúdo. Eu gero, você gera, todo mundo aqui gera conteúdo dentro do Facebook. Alibaba é um retailer, é um distribuidor que não tem inventário, não tem estoque. E o Airbnb é a maior rede de hotéis que não tem imóveis. São modelos revolucionários de negócio que foram viabilizados pelas plataformas, pela plataforma digital, pela tecnologia digital. O que é importante, então, transformar é a cadeia global de valor aí, nos mercados digitais. E aí a gente tem alguns outros exemplos. A gente tem a forma tradicional de gerar energia, e a gente passa por uma geração distribuída e perfeitamente gerenciável, onde nós, consumidores, passamos até a ser provedores de energia, aquela energia que nós não estamos consumindo. Se eventualmente você tem um coletor solar na tua casa, onde você gera energia, quando você não está consumindo, você pode devolver para a rede. Você tem, o que eu acho que o Carlos já trouxe aqui, intervalos fixos de manutenção, preventivas, imagina fazer uma manutenção preventiva, sei lá quantos metros de altura estão esses, como é que chama, geradores eólicos no meio do mar, e você poder fazer isso online, e fazer preditivamente, antes que a coisa quebre, quais os grandes ganhos que você vai ter de produtividade. Já foi falado aqui também, a produção em massa, característica lá da segunda revolução industrial, onde one size fits all, uma receita vale para todo mundo, não é mais a verdade. a gente precisa produtos customizados, mas ainda com os ganhos de escalas que a gente teve no passado. A gente quer manter isso e ganhar ainda em cima disso. E aqui um exemplo super interessante, que a Siemens está envolvida diretamente, é uma parceria de inovação com Adidas. Eu não sei se vocês conhecem ou já assistiram o filme Adidas versus Puma. Eles eram os irmãos Dasla. Adolf Dasla, Adidas, e Rudolf Dasla, Puma. Eles trabalhavam juntos, até que um dia eles brigaram e resolveram cada um criar a sua empresa. Eu vou ter que avançar um pouquinho mais. Eu acho que o que é bastante interessante aqui, a Siemens está ajudando a Adidas a conseguir viabilizar o feitio, a manufatura de tênis, sapatos, calçados, customizados para cada um dos consumidores via online, que pode comendar online, de forma rápida, barata e tudo mais. Por que eu mencionei o filme? Se vocês lembram do filme, no início, a preocupação dos irmãos Dasla, em 1936, era fazer a chuteira ideal para o Jess Owens, que foi o cara, o medalhista americano, que ganhou quatro medalhas de ouro com a chuteira deles, customizada, feita exatamente para o pé do cara. Imagina esse cara ganhando essa Olimpíada, quatro medalhas de ouro, em 1936, em Berlim, no auge do nazismo. Bom, aqui eu acho que a gente consegue ajudar, recuperar um grande valor da Adidas e aplicar os conceitos da digitalização dos 4.0. Como é que a Indus 4.0 drive essa transformação, a digitalização? Aqui já foi falado, a gente vai falar rapidamente. A primeira lá foi com a máquina a vapor, no final do século XVIII, quase 100 anos depois, a segunda revolução industrial, com a divisão do trabalho, produção em massa. A gente teve, 100 anos depois também, a terceira revolução, que é o uso de tecnologias de IT, programação, o surgimento do PLC, programador lógico programável, controlador lógico programável. Mas aí, o que acontece? Menos de 100 anos, a gente já tem a grande revolução, a quarta revolução industrial, que é o Indus 4.0. E aqui a gente pode ver, basicamente, essa primeira foi focada na mecanização, aqui na eletrificação, a automação, e agora a gente tem a digitalização, que vai vir aí, que já está aí, muito mais rápido que as outras três anteriores. Aqui já foi falado também quais são os princípios básicos. Então, a base para a digitalização, a gente tem que ter a parte da eletrificação feita, a parte da automação, para que a gente possa tirar vantagem, dentro do contexto de digitalização, a união do mundo virtual e do real. Já vou mostrar para vocês. Por que a gente quer isso? Acho que o Carlos também já mencionou, para que a gente possa ter uma produção eficiente, em termos de uso de recursos eficientes e de pessoas. Flexibilidade para eu ter, dentro da minha linha, a capacidade de produzir um carro para o Borges, um carro para a Ana, outro carro para o Roriz, na mesma linha. Isso é impossível? Não. Isso já acontece na FCA, lá em Recife, com tecnologia Siemens, onde você tem na mesma plataforma, na mesma linha, o Renegade, Compass e o... Brava? Brava? Esqueci o nome. Toro. Isso, Toro. Obrigado. Obrigado. O Bravo acho que é antigo já. Mas você tem isso tudo na mesma linha de produção. Não é que assim, faz 10, 20 carros de um, depois faz o outro. Não, é um, o outro, o outro e ainda as variações dentro deles. Qualidade. Qualidade aqui está fora de questão. Para você ser flexível e não ter perdas na sua linha, você precisa cada vez maior qualidade. Custo de não conformidade é um luxo que a gente não pode se dar a ter. E, lógico, Time to Market. Na medida que você utiliza recursos de digitalização, de simulação, comissionamento virtual, modelagem e tudo mais, você é capaz de introduzir produtos no mercado de forma muito mais rápida. Hoje a gente tem dois grandes exemplos que eu gosto de citar, porque, assim, são indústrias de médio porte, brasileiras, não são multinacionais. Uma é a Comil, que fica no sul do país. Ela fabrica calcerias de ônibus e ela reduziu de dois anos para oito meses o seu desenvolvimento de produto via a digitalização do desenvolvimento de produtos. E a outra, a Esmaltec, que é a linha branca, que fabrica fogões ali perto de Fortaleza. Também outra empresa nacional de médio porte. Vamos em frente. O que é importante aqui a gente fazer, e aí é um gráfico bastante didático, é que a gente consiga ter a visão de que só faz sentido a digitalização quando a gente olha toda a cadeia de valor da empresa. E é muito bem lembrado pelo Carlos, não é só olhar dentro do muro da empresa. A gente precisa pensar também nos nossos fornecedores, na questão logística e nos clientes que estão para frente. Então, você tem desde o design do produto, passando por toda a parte de planejamento da produção, engenharia, execução e o serviço. O importante disso é que, para cada etapa dessa, você tem a possibilidade de gerar um gêmeo digital. A Siemens tem a tecnologia para gerar o gêmeo digital de qualquer uma dessas etapas. E o melhor de tudo, integrar isso. O que significa integrar? Você pode pegar o gêmeo digital do seu produto, isso significa não preciso fazer o protótipo de um carro, que demora muito tempo e custa caro, eu posso fazer totalmente digital. Eu tenho o gêmeo digital do processo, o Fabril, que vai fazer esse carro, e eu tenho o gêmeo digital dos equipamentos que vão estar dentro dessa linha. Eu junto tudo isso. E aí foi comentado, acho que foi por você ou pelo Rafael, da produção em tempo real, foi o Rafael que falou. Produção em tempo real depende disso aqui. Eu consigo, tendo esse gêmeo digital, eu consigo saber exatamente determinado modelo, quanto que ele vai custar, quando que ele vai ser produzido, onde que fábrica ele vai ser produzido, quanto tempo eu vou devolver para o meu cliente, para entregar. A digitalização está mudando tudo, é a junção, principalmente, o grande segredo aí, é a junção do virtual com o real, é onde estão os grandes ganhos de produtividade. Dados. Esse mundo já era muito dado, já foi falado aqui também. A Siemens hoje, dados talvez do ano passado, hoje consegue, na sua base, conectar na sua plataforma IoT, cloud, 800 mil devices. equipamentos que são já conectados no MindSphere, que é a nossa plataforma. Isso gera hoje mais de 16 terabytes de operações de dado por mês. E isso está crescendo cada vez mais. Já finalizando, já foi falado aqui, a transformação digital é extremamente dependente de dados. Quais dados? Aqueles melhores dados, ou seja, são informações que são processadas, são retiradas por aplicativos, por soluções de data analytics. O que é importante aqui é que a gente tenha capacidade de lidar com esses dados, de forma nova, melhor, olhando de forma diferente, de forma fluida, dinâmica, e foi falado aqui também. Não adianta nada esse dado estar disponível ou não ser utilizado. Ele tem que ser compartilhado dentro da sua organização, para que você possa ter decisões rápidas e sua empresa reagir rapidamente. Dados. Eu já comentei um pouco de MindSphere. MindSphere é a solução da Siemens em plataforma IoT aberta, onde você pode conectar qualquer tipo de device. Não é necessariamente só devices ou equipamentos industriais. Você pode conectar um trem, um gerador eólico, uma turbina, qualquer tipo de coisa. Plataforma aberta significa que a gente conecta equipamentos Siemens, não Siemens e qualquer tipo de equipamento. aberta porque os aplicativos podem ser gerados pela Siemens, por uma startup, pelo próprio cliente, pelo cliente do cliente e jogada lá na nuvem. Modelo de contratação disso é simples. Online. Vai lá, se cadastra e diz quantos assets, quais assets você quer colocar. Aqui é só para mostrar como está crescendo o número de conexões. E aí eu só termino com o vídeo. Desculpe pelo avanço da hora, mas eu acho que eram pontos importantes. Alguém consegue soltar o vídeo? Rapidinho. O que faz o coração da F.C. Bayern B? É os que trabalham em ideias que mudam o jogo. É os treinadores que desenvolveram o lançamento. Ou o jogo de combinação de posições. É os jogadores que inventaram o Libero. Eles revolucionaram o objetivo. E se tornaram os investigadores de espaço. E se tornaram os gigantes que conquistaram o novo campo. E o o ar. É os milhões de fãs. Os inventores de chão e chance. E aí, tem os ingêniosos. Simão. E aí, tem os ingêniosos. Maravilha, maravilhosos e magia não esqueçosa. Ela pode criar... ...absolute maldade. Ingenuity for life.